Saab inicia a produção do primeiro caça Gripen E no Brasil. Componentes destinados aos aviões brasileiros começam a ser montados em São Bernardo do Campo. A Saab iniciou a produção do Gripen no Brasil, dando prosseguimento no desenvolvimento do caça encomendado pela Força Aérea Brasileira, que deverá ser entregue no próximo ano. O Cone de Calda e a fuselagem dianteira do Gripen E são as primeiras aeroestruturas a entrarem em produção na Saab Aeronáutica Montagens SAM, localizadas em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. No local serão construídas seções do Gripen que serão entregues para a montagem final do caça na fábrica da Embraer em Gavião Peixoto, Linkoping. Na Suécia, a produção local de parte dos componentes faz parte do contrato assinado entre a Saab e o governo brasileiro em 2014. O Brasil adquiriu 36 unidades do Gripen NG, sendo 30 na versão monoposto Gripen E e 6 biposto Gripen F, que serão destinados a reequipar a principal linha de defesa da FAB. Os caças de 4ª geração mais mais são considerados um dos mais modernos do mundo e serão operados pelo Brasil e Suécia. E a fuselagem dianteira do Gripen F, encomendados apenas pelo Brasil, com base no treinamento prático e teórico de engenheiros e montadores brasileiros na Saab em Likoping. Conseguimos estabelecer uma linha de produção altamente qualificada na Assam, seguindo os mesmos padrões que temos em nossa fábrica na Suécia, disse Jonas Elgmin, head da área de negócios da Saab Aeronáutics. Segundo a Assam, a empresa conta atualmente com mais de 70 funcionários altamente qualificados, sendo que a metade já participou ou está participando de um intercâmbio na Suécia. Parte destes funcionários concluiu o treinamento e voltou para iniciar a produção no Brasil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho